No final de 2010, o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução estabelecendo novas regras para a reprodução assistida, ou seja, um conjunto de técnicas aplicadas às mulheres que não podem ou não querem engravidar pelo método natural. Essas técnicas agora estão abertas a todos, solteiros, casais do mesmo sexo e mulheres cujos parceiros já faleceram. O Conselho Federal defende na resolução o direito à fertilidade e permite também o controle de doenças que podem ser transmitidas geneticamente. Para debater as implicações éticas e técnicas dessas novas regras, o Cidadania recebe o doutor Adelino Amaral Silva, presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e professor da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal. E recebe também a professora Dice Guilhem, da Universidade de Brasília, professora de Bioética, doutora e pós-doutorada em Bioética. Muito obrigado pela presença dos dois. Queria perguntar para o doutor Adelino o que essa resolução modifica na sua prática médica. O que o senhor fazia antes e que agora foi facilitado pela resolução do Conselho? Bem, a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela veio a atender a uma demanda das entidades médicas. A resolução anterior, que é a de 1992, ela se tornou desatualizada e de 1992 até 2010, a ciência progrediu muito, tivemos avanços importantes, houve uma melhora substancial nos resultados dessas técnicas e houve demandas sociais que o Conselho, com muita sensibilidade, atendeu. Eu diria para você que o mais importante desta resolução, eu poderia numerar em três itens. O primeiro item, que eu acho que vai ter uma mudança muito profunda, um impacto em termos de saúde muito importante, é exatamente o que visa reduzir a gravidez múltipla. O que é isso? A fertilização in vitro, para você aumentar a chance da mulher engravidar, você coloca mais embriões. A natureza humana estabeleceu que a mulher deveria ter um filho de cada vez. E com as técnicas de reprodução assistida com a fertilização in vitro, não é incomum você ver gestações triplas ou até mesmo quadruplas, que é um verdadeiro desastre social e também do ponto de vista familiar. Uma vez que os custos são muito altos, as taxas de prematuridade elevadas, essas crianças ficam muito tempo em terapia intensiva neonatal e poderão ter até sequelas de aprendizagem no futuro. A resolução de 92 estabelecia que a gente poderia transferir indiscriminadamente, para qualquer idade, até quatro embriões. E nessa nova resolução, o Conselho entendeu, atendendo a orientação das entidades médicas, que nós devemos transferir, então, dois embriões para mulheres até 35 anos, três embriões em mulheres de 36 a 39 anos e quatro embriões apenas para mulheres acima de 40 anos. Porque a idade, quanto mais idade tem a mulher, menos possibilidade de engravidar ela tem, não é isso? Isso está na fisiologia da reprodução feminina. A partir dos 35 anos, começa a haver um declínio na fecundidade feminina. A qualidade dos ovos começa a cair. E se a gente pega, em termos estatísticos, se você avaliar, quantos por cento engravidam com fertilização em vidro? O mais importante é a idade da mulher. Mulheres abaixo de 35 anos têm taxas de gravidez fantásticas. Eu diria para você que chega aí, beirando, aos 50%. Já acima dos 35 anos, cai, e após os 40 anos, cai drasticamente para 10%, 15%. É por isso, então, que a gente coloca um pouco mais de embriões para tentar ver se essa paciente consegue engravidar. O segundo item também que eu considero importante foi a universalização. Quando eu digo universalização, é que a técnica hoje é acessível a todas as pessoas que são maiores e são capazes do ponto de vista civil. Significa que, independente de orientação sexual, de orientação religiosa, se é solteiro, se é casado, se é viúvo, ele pode se dispor a fazer a técnica. E, logicamente, houve um impacto muito grande em relação aos casais homossexuais. Então, isso já era feito, algumas regras já faziam, mas hoje o Conselho entendeu que as mudanças sociais, hoje a gente vê aí estados como Rio Grande do Sul, que já reconhece, do ponto de vista jurídico, essa união, não teria como o Conselho não contemplar. Então, a gente entende que é um avanço e que isso vai contemplar, principalmente, os casais de mulheres. Depois, nós vamos, talvez, prolongar a discussão, a situação de casal de homem é mais complicada, porque vai envolver, necessariamente, talvez duas pessoas. Uma doadora de óvulo e uma doadora de útero. Então, a situação é um pouquinho mais complicada. Mas o casal feminino, não. A mulher já tem o seu óvulo e já tem o seu útero, então ela pode engravidar perfeitamente. O outro item também que a gente considera importante e que é muito noticiado na mídia, saiu esses dias um caso de uma gravidez pós-morte lá no Paraná, é exatamente o que o Conselho entende como não é um procedimento antiético você fazer um tratamento a partir do momento que a pessoa já faleceu. Mas exige-se que essa pessoa tenha feito esse consentimento em vida. É um consentimento simples que é assinado nas clínicas. Aliás, todo o procedimento de reprodução assistida é através de consentimento informado e nesse consentimento deve constar, então, o desejo dessa pessoa portadora desse material genético. A professora disse, como é que a senhora recebeu essa resolução sob o ponto de vista da sua especialidade, que é a bioética? Durante muito tempo nós estudamos essa questão da reprodução assistida e essa resolução tem um avanço importante no que se diz a acessibilidade. Um dos grandes questionamentos éticos sobre o que se refere ao acesso às tecnologias, ao desenvolvimento de tecnologias, é quem pode ter acesso a essas tecnologias. Então, hoje a resolução está dizendo todas as pessoas civilmente capazes. No entanto, a gente percebe que isso tem um certo viés, porque 97% dos procedimentos são realizados em clínicas de reprodução assistida particulares. Então, nós temos um grande caminho ainda a avançar no que se diz a incorporação efetiva dessas técnicas no sistema único de saúde, se nós considerarmos que grande parte da população brasileira é das classes C, D e E e que utilizam efetivamente os serviços públicos de saúde. Então, acho que essa é uma questão que nós vamos ter que discutir um pouco mais, trabalhar um pouco mais e também é ver como o sistema único de saúde recebe essa questão. Porque nós temos serviços pontuais por todo o Brasil, mas muito poucos ainda. Uma outra questão importante é a questão do consentimento informado, que o doutor Adelino mencionou, que diz respeito exatamente a esse processo de conhecimento que os casais ou que as pessoas que vão ser alvo da reprodução assistida tenham para poder decidir se querem ou não querem participar desse procedimento. Por quê? Porque nós temos todo um aspecto cultural que está por trás dessa questão. Quando nós dizemos, eu quero ter um filho, esse desejo de ter esse filho é socialmente construído. Então, essa questão, ela precisa também ser bem analisada. A pessoa que quer realmente ter o filho, ela vai se submeter a todos os procedimentos dentro do que é permitido para ela, para o caso dela, mas, às vezes, a pessoa não tem noção de todas as possíveis intercorrências e de todas as questões que podem ocorrer nos procedimentos. Então, isso também é muito importante que a pessoa esteja ciente quando ela toma esse processo de decisão. Doutor Avelino, o senhor dizia aqui, quando a gente conversava antes do programa, que nem todas as teses do setor médico, dos setores sociais, foram aprovadas pela plenária do Conselho Federal de Medicina. O que faltou nessa resolução que o senhor considera importante? O senhor fez um resumo para os nossos telespectadores dos pontos mais importantes. O que faltou de relevante na sua opinião? Eu acho que a resolução não está resolvendo um grande problema que nós enfrentamos hoje no Brasil, que é o excesso de embriões congelados. Nós não temos legislação. A gente que trabalha com reprodução assistida há mais de 20 anos, a gente tem embriões congelados há 20 anos, totalmente abandonados nas clínicas, por casais que desapareceram, que já tiveram seus filhos e simplesmente abandonaram esses embriões na clínica e nós não temos soluções. As entidades médicas entenderam que poderia propor ao Conselho, baseado em legislação, principalmente legislação espanhola, legislação inglesa, que esses embriões, após um período de 5 anos, que estão lá na clínica e que o casal não dão destinação para esses embriões, seria feita uma consulta a esses casais e, a partir do momento que esses casais autorizassem, esses embriões poderiam ser descartados. Isso gerou muita discussão do ponto de vista ético. Por que as sociedades médicas estão se baseando nisso? Elas estão se baseando no princípio que o próprio Supremo Tribunal Federal autorizou o descarte de embrião a partir do momento que ele disponibilizou embriões para pesquisa com célula-tronca. É o que a gente considera em medicina um descarte chamado de descarte nobre. O outro descarte seria um descarte por necessidade do casal. Ele não quer mais ter filhos, ele não quer doar esse embrião, porque qual é o fim de um embrião congelado? O embrião congelado é uma vida? Isso é uma discussão muito difícil de se chegar à conclusão. Para nós cientistas, não. A gente acha que precisa de uma implantação embrionária e a gente considera o conceito de vida muito igual ao conceito de morte. O conceito de morte hoje, quando você vai na UTI para você doar um órgão, tem que ter parada de atividade cerebral. O conceito de vida, para a gente, seria o início da atividade cerebral. Isso se dá com 14 dias, com desenvolvimento de noto-acorda. Esse é o conceito mais aceito pela classe médica. Mas do ponto de vista lógico da teologia, esse conceito é muito discutido. Então, quando um casal tem um embrião congelado, ou ele usa nele próprio, ou ele doa para tecer, é permitido ele doar, mas o índice de doação é muito pequeno. As pessoas, normalmente, não querem ver sua descendência, tipo assim, solta no mundo, né? Ninguém não sabe para onde. Ou, a lei de biossegurança estabelece que você poderia doar esses embriões para pesquisa com célula-tronca. Mas a lei teve um pequeno viés, que eu acho que deve ser corrigido. Porque a lei, ela foi promulgada. Eu não me recordo a data, mas ela estabeleceu que os embriões só poderiam ser usados depois, até três anos da promulgação da lei. Ou seja, os embriões que foram produzidos depois dessa lei não podem ser usados. Então, criou-se esse vácuo. A gente não tem estimativa, mas eu vou te dar um número pequeno, de uma clínica pequena, que é a nossa aqui em Brasília. A gente tem 1.500 embriões congelados. É muita coisa. E temos embriões totalmente abandonados que a gente não consegue mais localizar esses casais. Isso gera muita insegurança para a gente. E a clínica não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. E nós não podemos, pela resolução do Conselho, descartar. Então, esses embriões ficam lá na clínica, há de eterno, até que se tenha uma legislação que vá resolver isso. Foi o que aconteceu na Inglaterra. Na Inglaterra não tinha essa legislação. Chegou um momento que o governo resolveu intervir e definiu que, a partir de cinco anos, poderiam ser descartados. Como é que o senhor enxerga essa questão? Então, que é fundamentalmente bioética. É fundamentalmente bioética. Na verdade, o que nós entendemos? O embrião, ele é uma potencialidade de vida. Só que, para que ele seja desenvolvido, ele vai ter que ter, então, esse aspecto fundamental que é a implantação dele no útero materno. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa que eu acho que é importante, doutora Adelino, é que nós pudéssemos associar tanto essa questão ética que está envolvida na questão do início da vida, dos aspectos técnicos da reprodução assistida, com um aspecto regulatório que está chegando muito forte. A Anvisa, ela, a partir do julgamento no Supremo, eles elaboraram uma resolução para regulamentar essa questão das clínicas de reprodução assistida e dos bancos de embrião, como eles chamam. E eles também têm um sistema nacional de cadastramento desses embriões que estão registrados na clínica. Mas, hoje de manhã, eu ainda olhei quantos estão registrados no sistema da Anvisa e há cerca de 9 mil embriões registrados. Então, eles têm plena consciência de que existe uma subnotificação até pelo número que o doutor Adelino deu, que é de 1.500 embriões numa clínica pequena. Então, eu acredito que nós teríamos que trabalhar juntos, tanto o Conselho Federal de Medicina, quanto a bioética, quanto as agências regulatórias, para ver o que seria possível fazer em termos de regulamentação. Porque, realmente, isso vai se tornar um problema crônico. Porque, se esses embriões, eles são abandonados, se você não quer sua descendência com quem você não conhece, existe uma questão importante. O que fazer com eles? Como é que supera a questão ética, sob o ponto de vista religioso? Porque, basicamente, são as religiões que têm, digamos, temos travado muito essa discussão sobre o conceito de início da vida ou não. Como é que se supera essa discussão para uma solução em relação a esses embriões que estão congelados? Bom, do ponto de vista, a gente tem que falar de determinadas religiões. Do ponto de vista da Igreja Católica, a partir do momento da fecundação, é considerado vida. Qualquer procedimento, depois, você estaria interferindo na vida. O doutor Adelino falou muito bem. Quando você considera que se inicia a vida com a capacidade cerebral, com movimentos cerebrais no embrião. Existem outras religiões que são mais progressistas nesse sentido. A partir desse momento, onde você tem a fecundação, mas ele está congelado, aquele embrião não é considerado vida, em termos de nós dizermos, enquanto ele não tiver o meio propício para o seu desenvolvimento. Então, essas questões, cada religião vai olhar de uma forma diferente. Tem religiões que proíbem a utilização das técnicas de fertilização. Outras já são muito mais coerentes com as demandas dos seus fiéis, digamos assim. Porque 10% da população é infértil, mais ou menos, nós teríamos o quê? Porque nós teríamos 10% em cada uma dessas religiões com problemas de infertilidade. E a gente teria que considerar essas demandas também, que são sociais e são pessoais, porque as pessoas se sentem motivadas a buscar a resolução dos seus problemas de saúde. Se nós considerarmos que a infertilidade é um problema de saúde, um problema de saúde pública. Então, existe uma tentativa de abertura maior nas religiões, principalmente as evangélicas. Nos considerandos do Conselho Federal de Medicina, se fala na questão de saúde, que é uma questão de saúde, a infertilidade, né? Exatamente. Ela está inserida dentro da política de planejamento familiar, que é um dever constitucional. Existe uma lei do planejamento familiar que contrempa a anticoncepção e a infertilidade. Mas o foco hoje, como foi colocado aqui, é muito mais a anticoncepção. Está se preocupado mais em prevenir a gravidez do que possibilitar a gravidez a quem tem dificuldade. E que não é uma parcela pequena da população. Nós temos um levantamento aí que nós precisaríamos fazer, para atender a demanda do Brasil, em torno de 100 mil fertilizações de vidro por ano. Quantas são feitas? É possível ter uma ideia? Em torno de 20 a 25 mil. Então, nós temos uma demanda reprimida muito grande e, basicamente, por questão de acesso. Ela colocou com muita propriedade, eu concordo plenamente. Basicamente, quem faz a produção assistida hoje é a clínica privada. Nem os planos de saúde cobrem, porque não está ainda quantificado isso pela Agência Nacional de Saúde. E ainda não está inserido no contexto do SUS. Tem alguns serviços públicos, mas que atendem ainda, tem uma demanda ainda muito pequena. Para você atender o serviço público aqui de Brasília, tem uma demanda de 4 mil mulheres na fila aguardando para fazer festeção em vidro. Existe, então, nos serviços públicos, existem pequenos focos aí, esses núcleos de reprodução assistida? Eu diria para você que existe aqui em Brasília, que funciona muito bem. Tem as custas de muita luta pessoal dos companheiros lá do Hospital Regional da Azazul, da doutora Rosali, da doutora Carla, que vestem a camisa e trabalham com muito afinco. Existem alguns centros universitários, tipo Ribeirão Preto, tipo Campinas, UFMG, Universidade Federal de Goiás. E existe também o Pérola Baito em São Paulo, que tem também uma assistência de reprodução. Mas tem menos de 10 centros, é muito pouco. Olha, eu falei na apresentação que essa técnica também prevê o controle de doenças genéticas. Eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente como é que funcionaria isso. O item específico fala da prevenção de problemas genéticos, exatamente. Como é que a gente pode explicar isso para o telespectador? Posso explicar assim. Isso é um grande avanço. Eu vou citar um exemplo muito clássico que o telespectador vai entender. A hemofilia. A hemofilia é uma doença por deficiência de um fator de coagulação. E essa doença é uma doença de transmissão genética ligada ao cromossomo X. Significa que se o homem, que é XY, esse cromossomo dele, tiver esse gene, ele vai ter hemofilia. Em compensação, a mulher nunca vai ter hemofilia, porque ela precisaria ter dois X para ter hemofilia. O que é que se faz? Você pega o embrião, através de tecnologias sofisticadas, quando o embrião está em torno de oito células, você tira uma célula desse embrião e estuda se esse embrião é X ou é Y. E a partir daí você vai determinar. Ah, bem, é hemofilia? Se for homem, eu não vou colocar no outro. Eu vou transferir isso à mulher. Então, você dá a possibilidade desse casal de ser mulher. E hoje nós estamos avançando muito mais, porque a gente já consegue diagnosticar, mesmo se o embrião for masculino, através de técnicas de biologia molecular, se ele tem ou não várias doenças genéticas. Hemofilia, Coreia de Huntington, distrofia muscular, várias doenças que poderiam se perpetuar para a DC-Cose, consegue perfeitamente. O que o Conselho Federal proíbe, e com o apoio total das classes médicas, é a sexagem social. Exato, isso que eu ia perguntar para os dois. A história de um casal ter uma filha menina, ou dois filhos meninos, e querer ter um filho homem. A gente não entende a pessoa fazer uma técnica que tem seus riscos, ela é uma técnica invasiva, existe uma estimulação ovariana, existe uma anestesia, existe uma retirada de óvulo, para atender um capricho, eu considero um capricho de ter uma criança de sexo desejado. A gente não entende. E também existe o risco. A genética avança muito. Daqui a pouco, em vez de escolher o sexo, você quer escolher a cor do olho, você quer escolher o tipo do cabelo, você quer escolher, então, você começa a querer fazer seleção. Isso a gente acha extremamente perigoso. Como é que a senhora encara, sob o ponto de vista ético, essa seleção? Tanto de sexo, quanto, eventualmente, de cor de olho, de cabelo, de pele, etc. Isso é uma questão que vem sendo altamente questionada. Mas nós poderíamos pegar alguns movimentos de pessoas portadoras de deficiência, onde elas vão argumentar que elas são absolutamente contrárias à realização desse exame pré-implantatório. Por exemplo, se nós pegássemos uma comunidade de surdos, eles se negariam a fazer o exame pré-implantatório, porque eles dizem, nós temos um modo de viver. Esse modo de viver tem que ser aceito pela sociedade. Então, essa aceitação da sociedade, da pessoa com deficiência, ela também tem que ser mais questionada por nós, como a sociedade em geral. Mas é claro que, por exemplo, do ponto de vista de saúde pública, nós temos que ver que os custos com a pessoa portadora de hemofilia, seja para os planos de saúde, seja para o serviço de saúde, é altíssimo. E a gente está falando em custos financeiros, mas nós não falamos ainda dos custos pessoais para essa pessoa. E sociais, né? E sociais, porque, por exemplo, o processo de inserção dessa pessoa no seu trabalho, na escola, ele fica altamente debilitado quando essa pessoa tem, porque a hemofilia, ou se nós pegarmos anemia falciforme, ou outros tipos de doenças genéticas, eles comprometem muitas das atividades que essas pessoas vão ter que desenvolver durante a sua vida. Então, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista da pessoa de inserção, nós consideramos que realmente é super importante a realização desse exame. Até porque não é fazer o exame por fazer esse exame, é fazer o exame para mostrar para o casal, olha, vocês têm essas possibilidades, o que vocês decidem ou não. No caso de se encontrar no embrião essas células que indicam doenças genéticas, qual é o papel do médico? O que ele pode fazer? Quer dizer, o casal, no caso, decidiria a não concepção, seria isso? Como é que se resolve essa questão? Quando o casal procura com esse objetivo, vamos citar o exemplo clássico da hemofilia. Você vai fazer lá um diagnóstico pré-implantacional. Felizmente, são casais que você tem mais embriões e que você vai ter seguramente embriões não portadores. O grande problema, do ponto de vista ético, já que nós não podemos escartar o embrião, é o que fazer com o embrião portador. Ele vai congelado e aí vai ficando congelado. E caímos no mesmo problema dos embriões, teoricamente, sadios, que estão congelados a tempo. Foi muito interessante a colocação dela, que a gente já teve uma procura, uma vez, de um casal de surdos, que queriam fazer uma fertilização em vitro. E tinha indicação de... Que era genética. Que era genética. E tinha indicação de recepção de sêmen. Ele só queria sêmen de uma pessoa que tivesse o mesmo problema genético dele para ter um filho surdo. É a questão da inserção no contexto. E a clínica apoiou a decisão? Muito difícil. A gente apoia a decisão, mas seguramente não conseguia esse doador, porque é muito difícil. Ah, se precisaria de um doador, um terceiro. E uma questão importante é que todo esse processo, ele é acompanhado de um aconselhamento importante por uma equipe multiprofissional. Então, eu acho que essas questões que vão surgindo, sejam elas técnicas, sejam éticas, sejam de decisões mesmas, elas têm que ter esse apoio dessa equipe multiprofissional. Então, por exemplo, elas são aconselhadas antes do início do processo. Quando você faz o exame e tem o resultado, ele passa por um novo processo de aconselhamento. Ele já teve um termo de... Ele já assinou um consentimento informado, ele vai assinar outro consentimento, ou você já incluiu todas essas possibilidades no termo de consentimento. Então, para as pessoas poderem decidir, elas têm que ser aconselhadas. Agora, eu acho que deve ser um encontro interessante entre o desejo dos casais e o posicionamento médico quando ele se... Quando se olha prospectivamente, né? É verdade. O trabalho, realmente, ele é um trabalho multidisciplinar. A gente... O senhor, na sua clínica, tem essa equipe psicólogos? Eu tenho, dentro da minha clínica, eu tenho uma psicóloga, eu tenho uma enfermeira que é especializada na área de reprodução. A função dela é minimizar o estresse do tratamento, ensinando a paciente como é que se aplica as medicações. Está disponível para a paciente 24 horas. A psicóloga, todas as pacientes passam por aconselhamento antes. E temos também aconselhamento genético nas situações específicas. É terceirizado, mas a gente usa até a equipe genética da UNB. O pessoal faz muito aconselhamento para a gente. Tem os casos que necessitam de aconselhamento genético. E é um trabalho que... É um tratamento que gera muita ansiedade. O casal que tem infertilidade, ele é muito cobrado. A sociedade, os amigos, a família, cobram muito. Casou, depois de 3 anos, não tem filho, começa os questionamentos. Quando é que vai ter filho? E muitas vezes a pessoa não tem, não é porque não quer não, é porque realmente existe uma incapacidade reprodutiva que, felizmente, a medicina reprodutiva está conseguindo resolver na grande maioria dos casos. Ok. Muito obrigado. Queria agradecer a doutora Adelina Amaral Silva, que é presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e professor da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal. E também a professora Dirce Guilhem, que é professora de Bioética da Universidade de Brasília. Muito obrigado. Muito obrigado também a você, telespectador, que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você tiver alguma observação, alguma questão, alguma crítica sobre este ou outros programas da TV Senado, poderá acessar nossa página na internet, que é www.senado.gov.br.tv. Muito obrigado. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto